A Minha Vida A Minha Vida A Lua está cheia e tem muito a me mostrar Porém o que eu vejo nela eu não consigo explicar As pessoas ao meu lado já nem querem me notar Eu continuo a busca atrás de mim mesmo Meu guia me dizia, cê não tem o que temer Forças invisíveis esperam só para ajudar você Minha cabeça tá muito confusa, porém já sei bem o que eu vou fazer Vou tocar em um rock assim no feeling good A Minha Mãe tá na cozinha fazendo arroz com feijão Papai tá no trabalho preocupado com a situação Eu tô no meu quarto fumando um cigarro A gatinha já me disse que eu sou um cara legal Bonito, carinhoso, etc e tal Seu olhar acastanhado me levou bem acima do baixo astral E eu vivo assim a nossa existência O sol nascendo esconde aquilo que a lua tava por me dizer E o brilho que era da lua, amor, eu só vejo em você Aí durmo feliz após esse lindo amanhecer Sem paranoia em minha consciência Foi que minha mãe tá na cozinha passando pano de chão Papai tá no trabalho preocupado com a situação Eu tô no meu quarto fumando um cigarro Mamãe tá na cozinha Papai tá no trabalho E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro E eu tô no meu quarto fumando um cigarro